Música O Justiça em Você está começando. Na edição de hoje você vai conferir a premiação entregue pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte às instituições que pagaram com regularidade os precatórios em 2018. 32 municípios e duas autarquias foram agraciados por terem mantido em dia os pagamentos aos credores. E ainda o balanço do desempenho do trabalho dos juízes leigos que tem incrementado a produtividade nos juizados especiais. E na entrevista o assunto é a implementação do novo sistema de controle da execução penal viabilizado pelo Conselho Nacional de Justiça. O Rio Grande do Norte foi o primeiro estado do país a ter o sistema instalado e em pleno funcionamento. O convidado é o juiz coordenador da Força-Tarefa do CNJ para a implantação do CEU, Eduardo Lino Bueno Fagundes Jr. A gente volta em instantes. Enquanto isso, aproveite o intervalo e confira as notícias que marcaram o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte nos últimos dias. Até já! Música O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a Escola da Magistratura e o Centro Universitário do Rio Grande do Norte firmaram um convênio para capacitar os profissionais da psicologia, serviço social e direito que atuam no âmbito do Terceiro Juizado Especial da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Natal. Além da capacitação, a parceria entre as instituições vai permitir a ampliação do atendimento nos grupos reflexivos para homens e nos grupos de empoderamento de mulheres dentro do Programa de Apoio e Zelo aos Elos Sociofamiliares. A questão da violência doméstica é, antes de tudo, uma questão estrutural. É uma questão de forma de enxergar o mundo. Então, nós apostamos, antes de uma punição, apostamos num processo educativo. Quando é necessário, obviamente, nós punimos. Mas os grupos reflexivos visam trazer esse novo olhar sobre o papel do homem, a relação do homem com a mulher, essa relação tão importante, muitas vezes envolvendo família também. Representa um avanço para a equipe interprofissional que vai trabalhar junto à violência doméstica e, com certeza, será de grande valia na prestação judicial na área de agressão à mulher. Um convênio da maior importância para a instituição, não só pela contribuição que o ONRN dará para esse problema muito sério no país e no Rio Grande do Norte também, na violência doméstica, mas, sobretudo, também pelo aprendizado que nossos alunos terão. As inscrições para a próxima edição do casamento comunitário, realizado pelo Tribunal de Justiça Potiguar, estão abertas. O evento será realizado no bairro das Rocas, aqui em Natal, e contará com a participação de 50 casais. Para falar mais sobre esse assunto, conversa agora com o Rocine Pimentel, ele que é coordenador dos casamentos comunitários. Rocine, o que é que o casal interessado deve fazer, qual a papelada, os documentos que deve levar? Bom, ele tem que levar o registro de nascimento, o comprovante de residência e um casal para ser testemunha. E isso tem que ser feito no quarto ofício de nota, lá na cidade de Jardim, que vai até o dia 21, agora, de agosto. As inscrições. Ok. Obrigado, Rocine, pelas informações. Lembrando que essa edição do casamento comunitário no bairro das Rocas será no dia 14 de setembro. O Poder Judiciário do Rio Grande do Norte premiou 34 instituições públicas com o selo de regularidade no pagamento de precatórios. O selo de bom pagador existe desde 2015 e reconhece os entes que pagaram em dia e de forma voluntária os débitos decorrentes de precatórios judiciais. Os municípios do Rio Grande do Norte que colocaram em dia o pagamento constitucional dos precatórios receberam dois tipos de premiação, ouro e diamante. O selo ouro é destinado aos municípios que pagaram as dívidas por meio de depósito. Já o selo diamante é destinado às instituições que foram além. Autorizaram o débito automático da dívida, garantindo o pagamento. Parnamirim foi um desses. Por isso, pelo segundo ano consecutivo, o município recebeu o selo diamante de bom pagador. Começamos com ouro, na segunda diamante, agora na terceira de novo diamante. Isso prova que Parnamirim está na meta certa. A cidade de Canguaretama foi uma das estreantes na premiação. A prefeita Maria de Fátima Borges recebeu o selo ouro pelo município. A gestora ressaltou a importância de manter as contas em dia para evitar juros e bloqueios que afetariam a funcionalidade da gestão. Para mim foi uma alegria muito grande receber esse convite do tribunal para receber certificado ouro do município de Canguaretama e por saber que estamos em dia com o precatório. Isso é muito importante para o município, inclusive porque se nós mantemos isso em dia, aumentamos a circulação de dinheiro no município também. O Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN-RN, também foi agraciado com o selo ouro. Já o selo diamante foi entregue ao IDEMA e a 31 municípios. Para o juiz coordenador da divisão de precatórios do TJRN, Bruno Lacerda, o selo ajudou a reduzir o tempo de recebimento para os credores. E no geral, representa a economia de recursos públicos, pois quando o ente devedor paga em dia, não existe cobrança de acréscimos como juros e atualizações. O que se quer, além de dar o reconhecimento aos órgãos devedores que cumpriram com suas obrigações, é estimular que os demais entes devedores que não conseguiram ou que, de alguma forma, não se enquadraram nas exigências para concessão do selo, venham a se encaixar nesses requisitos que possam receber. O ideal é que todos os entes devedores recebessem esse prêmio, porque representa o cumprimento de uma obrigação que está na Constituição. Segundo a divisão de precatórios do TJRN, 85 municípios estão em dia com essa obrigação. Considerando o pagamento dos devedores dessa edição do selo Bom Pagador, o número de municípios do Rio Grande do Norte com os precatórios de 2018 pagos já totaliza 120. Isso é um reconhecimento e um estímulo para que os municípios e entes estaduais continuem pagando em dia os precatórios e também é uma prova de boa gestão e responsabilidade pública. O TJNAS Mídias desta semana destaca a postagem no Instagram que marca o início da digitalização dos processos na segunda vara de Açú. A força-tarefa deve levar aproximadamente 60 horas para finalizar a inclusão dos dados no processo judicial eletrônico. Depois do intervalo, um balanço das atividades dos profissionais que atuam como juízes leigos e auxiliam o trabalho das unidades judiciárias. E o novo cenário da execução penal no Estado após a implantação do sistema eletrônico de execução unificado. Enquanto isso, aproveite para se cadastrar no TJRN Informa pelo WhatsApp e comece a receber as últimas notícias do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte diretamente no seu smartphone. Para se cadastrar, é só enviar uma mensagem pelo WhatsApp para o 988998419. É mais um canal de interação oferecido pela Secretaria de Comunicação Social do TJRN. O Justiça e você, volta em instantes. O trabalho realizado pelos juízes leigos, como são conhecidos os advogados que assessoram os juizados especiais do Poder Judiciário, ultrapassou a produção de 35 mil atos processuais em pouco mais de um ano de atuação. A equipe formada por 34 profissionais tem garantido maior agilidade nas respostas às demandas processuais nos seis núcleos regionais e também nas turmas recursais onde atua. Os juízes leigos foram convocados pela presidência do TJRN em janeiro de 2018 e iniciaram as atividades no mês seguinte, após um treinamento. Durante o ano passado, esse grupo produziu quase 22 mil atos processuais. Atualmente, os profissionais estão distribuídos em núcleos regionais dos juizados especiais, baseados em Natal, Parnamirim, Pau dos Ferros, Mossoró, Assu, Curras Novos e também nas turmas recursais. Tem sido muito importante. A presença do juiz leigo, ele tem ajudado a nós juízes a controlarmos a demanda do juizado especial, que embora seja de natureza mais simples do que a demanda da justiça comum, é uma demanda muito volumosa. Nós temos aqui, em um dia de audiência de conciliação do juizado especial, nós temos um número que corresponde às audiências de conciliação que o SEJUSC, que atendeu a justiça comum, faz em uma semana. Em 17 meses de atuação, o grupo de assessores produziu mais de 35 mil atos processuais, dos quais quase 90% se referem a projetos de sentença. Essa marca foi alcançada por 25 juízes leigos, resultando em uma média de 73 atos mensais produzidos por profissional. Já nas turmas recursais, foram contabilizados pouco mais de 4.200 projetos de voto para os 9 juízes leigos lotados, com média mensal de 75 projetos de voto por juiz leigo. Para a advogada Fernanda Gouveia, que atua como juíza leiga no 5º Juizado Especial da Fazenda Pública de Natal, os índices são resultado do empenho e da dedicação de toda a equipe. A gente tem dado um bom resultado porque a gente tem se dedicado, a gente tem analisado os processos com cuidado, a gente tem analisado as jurisprudências, a gente tem tido essa sintonia com o juiz com quem a gente trabalha. Então, assim, esse resultado vem do nosso trabalho, da nossa dedicação e da equipe também que nos dá suporte. No comparativo entre os primeiros seis meses de 2018 e de 2019, o primeiro semestre deste ano alcançou maior produção. Foram 4.604 atos a mais em 2019 contra o volume produzido no primeiro semestre de 2018. Para a juíza coordenadora dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte, Tão importante quanto o volume de processos movimentado, tem sido o cuidado e a qualidade das minutas elaboradas pelos profissionais. Realmente são peças feitas com muita dedicação, realmente eles fazem uma análise processual bem feita, até porque os juízes instruem para que tudo isso seja observado. E eles sempre atuam dentro da dinâmica de atuação do juiz também e da assessoria do juiz. A advogada Camila Ferreira faz parte da primeira turma de juízes leigos dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte. Desde fevereiro de 2018, ela atua no quinto juizado da Fazenda Pública de Natal. Para ela, a experiência tem sido enriquecedora. Eu acredito que está sendo uma rica experiência profissional. A grande diversidade de temas, ela é um grande desafio no exercício da minha função, mas estamos conseguindo diminuir a quantidade de processos conclusos para a sentença e isso por si só já é muito gratificante. Aliado a isso, a possibilidade de solucionar leads dos juiz dicionados é igualmente enriquecedor. E você poder minutar um processo que já está aguardando a prestação jurisdicional durante alguns anos também é muito satisfatório. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte concluiu a implantação do CEU, o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, em todo o Estado. Para isso, foram digitalizados e inseridos mais de 17 mil processos no sistema no prazo de um mês. O trabalho foi coordenado pelo juiz Eduardo Lino Bueno Fagundes Jr. do CNJ e é com ele que eu converso agora. Seja bem-vindo, doutor Eduardo. Obrigado. Esse trabalho contou com uma força-tarefa do CNJ. Isso, o CNJ destacou 12 funcionários para iniciarem os trabalhos aqui e depois 10 para que ficassem o mês todo conosco trabalhando. Estava previsto que o trabalho fosse concluído em 31 de julho, mas nós conseguimos terminar bem antes desse prazo. Sim, a previsão de término da implantação dos processos com os trabalhos da força-tarefa seria o 31 de julho. Porém, com o bom andamento dos serviços aqui, nós conseguimos concluir toda essa etapa em dois terços do tempo. Mas o Rio Grande do Norte fez uma preparação prévia à chegada da força-tarefa e quando vocês chegaram aqui, muito do trabalho já estava adiantado. Sim, houve uma pré-operação aqui para definir algumas balizas e o Rio Grande do Norte reagiu muito bem a isso e conseguiu digitalizar muito rapidamente as peças processuais que estavam na fila de implantação do sistema. Paralela à implantação, foram realizadas pelo CNJ várias capacitações aqui no Estado. Qual era o objetivo? O sistema eletrônico de execução unificado acaba atendendo diversos atores da execução penal. Por exemplo, o juiz, o advogado, o defensor público, o ministério público, o diretor de unidade penitenciária. Então, todos esses usuários do sistema foram treinados para que pudessem, então, exercer suas funções com tranquilidade no novo sistema eletrônico. E agora, o que é que muda a partir da implantação do SEU? Nós ficamos, então, no mundo 100% digital, não temos mais papel, mas mais importante ainda do que isso, a execução penal, todos sabem que ela depende de alguns cálculos. E são várias frações, um sexto, dois quintos, três quintos, um quarto, e o serviço manual era muito difícil. Agora, com o sistema eletrônico, a calculadora interage com todos os dados e os cálculos são imediatos. Aqui, o trabalho foi concluído, mas está acontecendo também em vários outros estados do país. Neste ano, o plenário do CNJ definiu que todos os estados teriam que ingressar no sistema eletrônico unificado. Então, começou simultaneamente com várias forças-tarefas em vários estados para que essa demanda fosse devidamente atendida. E que ganhos a execução penal brasileira vai ter a partir da implantação do SEU em todos os estados? São inúmeros ganhos. Tem aquele ganho dos direitos fundamentais, então as pessoas não vão ficar detidas além do tempo que o juiz fixou na sentença. Tem um ganho econômico, já que não haverá gasto do Estado com tempo de prisão a mais das pessoas. Vai ser possível traçar um panorama da nossa população penitenciária, formando uma espécie de um fórum de transparência dos dados das pessoas privadas de liberdade. O SEU é uma das estratégias adotadas pelo CNJ para contribuir com a redução da superlotação nos presídios brasileiros? O Conselho Nacional de Justiça entende que é um processo, é muito complexo o sistema penitenciário. Então, ele iniciou um projeto chamado Justiça Presente, com quatro eixos. E um dos eixos é o tecnológico que tem o sistema eletrônico de execução unificado. Mas o CNJ quer trabalhar desde o momento em que houve a prisão até o momento em que a pena acaba. Atuando em todos esses momentos para que daí consiga iniciar esse processo de saneamento do sistema prisional. E a implantação do SEU é fundamental para esse objetivo? É fundamental, mesmo porque com a informatização libera o tempo do magistrado e dos servidores para fazerem serviços mais importantes do que o burocrático, como é o acompanhamento do que acontece no ambiente prisional. Sem o SEU, qual é o risco hoje que um preso tem de terminar ficando mais tempo no sistema do que o necessário? Essa era uma situação que apareceu naqueles mutirões carcerários que iniciaram em 2010. Se verificou que o processo de papel era muito ineficaz para o acompanhamento das penas. E agora com o sistema eletrônico, ele gera essas demandas e o juiz pode atuar imediatamente naqueles casos em que a pessoa já cumpriu o tempo necessário e que foi fixado na sentença condenatória. E o sistema estará implantado em todo o Brasil até quando? Se espera que até o final de dezembro, 100% do Brasil esteja no sistema eletrônico e aí possa se fazer esse acompanhamento nacional do que está acontecendo nos nossos cárceres. Muito obrigada pelas informações. Agradeço. E o Justiça em Você está terminando, mas você pode continuar ligado nas informações relacionadas ao Judiciário do Rio Grande do Norte e do país pelo nosso site e também nas nossas redes sociais. Acompanhe o TJRN pelo Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e também no WhatsApp. E ouça notícias, entrevistas e uma programação musical de qualidade na Rádio Web Justiça Potiguar. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto